Bom dia, quantos anos você tem? Quantos anos você quer viver? É, bastante né? Todo mundo quer viver bastante. A vida é bela né? Mas nessa cachaçada, bebendo no bar direto, tomando um litro de cachaça por dia, tomando 20 cervejas por dia, tomando um litro de uísque por dia, tomando um litro de vodka por dia, porro, não vai durar o que você quer, muito menos, bem menos, bem menos. Se você quer durar 80, não vai chegar nem aos 40, meu amigo, tomando um litro por dia. Eu estava com 39 quando parei, estava quase, estava quase a sete pão abaixo da terra, parei nas últimas, parei em estado grave, bravíssimo. Claro, não apareceu até agora uma doença terrível, estou com 60 anos, só pressão alta, mais controlável, mas tive a chance. Eu quero que você tenha também, parar antes, que o álcool absorva o seu corpo todo, domine o seu corpo e traga uma doença terrível no seu organismo. Pare, álcool é uma droga, álcool mata, se cuide, boa sorte. Tamo junto, o carnaval está aí, se cuide, porque a boca não é boa, o negócio não é fácil, situação terrível para todos. Se cuide, tamo junto. Valeu! Tchau! Tchau!